O Rato de Keiko Goki foi descuidado e perdeu a luta. Kurama deixou-se levar por um estúpido sentimento. É por isso que eu não confio nos yukais de espíritos inferiores. Mas com a espada Koma, eu vou recuperar de qualquer jeito a bola Gaki, o espelho das trevas. A espada Koma é uma arma maligna forjada de uma pedra de veneno místico. A pessoa que for cortada por sua lâmina tem o veneno injetado na ferida, que se espalha pelo corpo e a torna um yukai. Quando eu recuperar esses objetos, formarei um exército de yukais que siga as minhas armas e assassine meus desejos. Mas antes matarei o Suki Urameshi. Ele tinha que cruzar o meu caminho. É, Botan. Parece que o ferimento e a dor no rosto sumiram completamente. O curativo espiritual que você fez funcionou mesmo. É, você é meio malinha, mas é impressionante a sua habilidade, hein, Botan? Ah, como assistente eu preciso estar preparada pra qualquer coisa. É bom saber disso. Escuta, não é por nada não, mas pode me explicar por que você tá usando uniforme escolar se você nem estuda aqui? Achei que conversar aqui vestida normalmente chamaria muita atenção. Eu não fiquei um charme. Ah, que menina besta. Nossa! O quê? Eu estou pensando no Kurama. Ele deve saber de muita coisa. Ele mudou muito. Agora é uma outra pessoa, né? É, e agora... Só falta recuperar o último objeto até o prazo final daquele baixinho. Mas qual é o nome do infeliz mesmo? Heihei. Ele é valentão, sabe? Ele é assim, um cara muito cruel que consegue ter tudo o que ele quer. Ah, você tá aqui, né, Ospertinho? Ó, o professor tá estressado. Só tá faltando você pra entregar o dever de casa, tá, seu irresponsável? Ah, não me aluga não, Kiko. Acontece que eu estava muito ocupado, tá bom? Ter atividade extra não é nada fácil. Cala a boca. Ah, o que que tem? Não tem nada demais não, você não acha? Olha, eu imagino o quanto deve ter sofrido enquanto o Yusuke dormia. Eu não imaginava estar assim conversando com você cara a cara. É maravilhoso. Mas, é, que... Olha só, qualquer dia eu vou convidar você pra ir com... Ai, carota, isso dói! Ela não sabe nada sobre você. Para de dar mole, senão vai entornar o caldo. Hi, hi, hi. E mesmo, você tem razão. Caramba, isso pode complicar tudo, né? Ah, então tá, hein? Tá então, tchau. Quem é essa garota? Ah, essa é uma história muito comprida. Qualquer dia a gente leva um papo. Tá, mas primeiro vai falar com o professor. É, peraí, peraí, fala com o professor? Eu acho que você não entendeu, Kiko. Sabe, é que eu... O quê? Ah, tá bom, Yusuke, eu já entendi muito bem. Só que agora eu não tô nem um pouco a fim de saber. Não, eu vou te esclarecer sobre a Botan, Kiko. É que ela... O nome dela é Botan? É, olha, eu vou... Eu vou abrir o jogo com você. É, mas eu não tô nem um pouquinho interessada. Peraí, Kiko. Vamos conversar, vamos. Ah, e o Suki, fui. Oh, menina geniosa. Fui. Aê, segura a onda. A garota é Keiko Yukimura. Colega de infância de Suki Uramesh. É uma pessoa muito ligada a ele. Que bom. Com certeza eu vou me divertir muito com ela. Ah, essa é uma história muito comprida. Qualquer dia a gente leva um papo. Que papo o quê, garoto? Tô nem aí. Então você é Keiko Yukimura. Um sinal. A cinco quilômetros daqui. Foi mal, tenho que ir. Volte aqui. Eu ainda não terminei com você. Que moleque. E a força espiritual só deveria ativar a 500 metros daqui. Mas tá a cinco quilômetros. Quem está indicando a localização é o inimigo. Fique preparado, Yusuke. Kiei é palo duro, viu? Tá certo. E ele me passou uma mensagem horrível através da telepatia. Ele raptou a Keiko e ela só será devolvida em troca dos tesouros. Ah, meu Deus. Apareça, Riei. Traga Keiko. Eu vou acabar com vocês. Não são Yukai. São apenas pessoas comuns que estão sendo manipuladas. O quê? E se ele está manipulando todas essas pessoas ao mesmo tempo, é porque ele tem Jagan, o olho diabólico. Jagan? Vocês acertaram. Eu não pensei que fossem tão espertos a ponto de descobrirem isso tão rapidamente. Mas o que é aquilo? É o terceiro olho. É o Jagan, o olho diabólico. Droga. Vocês permanecem normais mesmo olhando para o meu olho diabólico. Então, possuem uma grande força espiritual. E realmente, foram muito bem escolhidos pelo mundo espiritual. Keiko! Solta a menina agora, Riei. Eu quero saber se você trouxe os tesouros. Eu já entendi. O jogo perde a graça se as regras não forem cumpridas. Keiko! Aqui estão meus preciosos tesouros. O plano não saiu como eu esperava. Mas eu consegui o meu objetivo. E agora, eu posso finalmente dominar o mundo espiritual. Não cante vitória antes do tempo. Você é mesmo muito burro, cara. Agora que a Keiko está comigo, eu vou prender você e recuperar os objetos. E como você fará isso? Obviamente, capturando você, seu canalha. Sumiu? Eu sumi? Claro que não. Eu só me desviei um pouco. E fiz assim. Foi ilusão de ótica. E você? Aquilo foi o seu golpe ou alguma brincadeira? Que rapidez. Você é muito burro. O quê? Por acaso, você achou que eu não faria nada a essa menina? Então, olhe a testa dela. Tem uma coisa especial que você vai gostar. O que você fez? Esta cicatriz... Não é uma cicatriz. É um olho. Eu devolvi o corpo. Porém, o destino dela está em minhas mãos. Esta garota será minha primeira súdita. Totalmente submissa a mim. E assim que o olho se abrir, ela será uma Yukai. Eu dou um jeito nisso. Deixa comigo. Enquanto isso, você vai lá e acaba com ele. Olha só. Está impedindo a transformação usando medicina espiritual. Você tem uma parceira bem eficiente. Porém, este método que está usando é uma carga pesada demais. E se você continuar assim, poderá perder a sua própria vida. Botan, o que é isso? Ele está dizendo a verdade. Eu não posso continuar assim por muito tempo. Botan! Você me paga. Isso está muito engraçado. Mas agora, que tal nós brincarmos de esconde-esconde? Como é que é? Para salvá-la, você precisa dar a ela um antídoto que está contido no cabo da espada. Se lhe interessa, você vai ter que tirá-lo de mim. E isso não será fácil. O que é isso? Como ele conseguiu escapar dos meus olhos? Não é o mesmo de antes? Quem é você? Não vai ser tão fácil assim, Rei. Você vai morrer. Então, é isso. A sua força se multiplica quando um ente querido está diante do perigo. Você é mesmo páreo duro. Você é o tipo de humano perigoso que eu mais desprezo e odeio. E odeio muito. Eu estou impressionado com o seu ataque. Mas você se arriscou muito com este golpe, tentando tirar a espada de mim. Agora, eu não posso vacilar. A chance de você conseguir pegar o antídoto é muito pequena. Como você vai impedir que ela se transforme em uma yukai? Você é mesmo um otário. Atrevido! Consegue me alcançar? Não vai conseguir de jeito algum.